Fala galera, Vagabras aqui, manos, e nesse vídeo comentando especificamente do envelopamento gratuito que a Epic Games começou a liberar para algumas pessoas, tá? Que é esse envelopamento da tela chamado Corações Apaixonados, que é como se fosse um presente, né, um pedido de desculpas aí da Epic Games, olhem só a mensagem ali do canto esquerdo. Aí vai um presente especial pela sua paciência durante as falhas no serviço do jogo na semana passada. Bom, né, problema no servidor, não é novidade, né, que tá acontecendo com bastante frequência aqui no capítulo 3, e a Epic, né, avisou no Twitter que eles entendem, né, que o Fortnite teve algumas interrupções na última semana, e daremos aos jogadores que fizeram login do dia 27 de janeiro até o dia 3 de fevereiro, o envelopamento, né, que eu acabei de mostrar, né, como agradecimento pela paciência. Então, se você entrou no jogo do dia 27 até o dia 2, se você entrou ali em um desses dias, até o dia 3, na verdade, desse mês, você vai estar recebendo esse envelopamento gratuito na sua conta. Se você ainda não recebeu, mas você tem certeza que você entrou num desses dias ali desse período, fique calmo, né, que a Epic Games tá distribuindo ainda, tá? Então, não foi todo mundo, né, elegível que já recebeu a recompensa, né, eu pelo menos já recebi, mas se você, né, não logou no jogo do dia 27 de janeiro até o dia 3 aqui de fevereiro, você não vai estar recebendo, beleza? Então, é uma recompensa especial, né, vou dizer assim, pra galera, né, que logou nesse dia, já que teve muitos erros aí, né, por parte do próprio jogo, tá ligado? Porém, se você não vai conseguir essa recompensa gratuitamente, ela também vai ser lançada na loja, tá? Esse envelopamento vai chegar na loja em algum momento, já foi avisado pela Epic, então, né, você vai poder comprar também, né, caso você gostou muito, e não vai estar recebendo aqui, né, como presente, caso você não logou aí nesse período, beleza? Mas então é isso, mano, só um vídeo rapidinho, né, falando dessa recompensa, já que muita gente já recebeu e tá se perguntando o que significa, é por conta aí, né, de um presente, vou dizer assim, né, de um pedido de desculpas da Epic Games por conta de problemas do jogo na última semana. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!